Bom dia, bom dia meus irmãos, que a maravilhosa graça de Jesus seja com a tua vida, seja com o teu coração nesse momento, que é o pastor Fabiano com a nossa oração da manhã, com aquela palavra que vem do coração de Deus para o teu coração, para te abençoar, para te fortalecer. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, como estão as tuas vestes espirituais hoje? Elas estão limpas, branquinhas, alvejadas no sangue do cordeiro ou elas estão contaminadas com o pecado da nossa natureza? Você está andando com Deus ou com o mundo, com o diabo? Hoje nós vamos continuar meditando aqui na carta que Jesus escreveu à igreja em Sardes, que está registrada no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 1, carta que ele ordenou ao seu anjo para ditar ao apóstolo João. E este escreveu a mensagem à igreja de Sardes e essa mensagem chegou na sua mão nesse momento e ao teu coração, para nós hoje. Ela é para mim e para você também, ainda hoje. Aqui em Apocalipse, capítulo 3, verso 4, diz assim, Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Louvado seja Deus! A igreja em Sardes, meus irmãos, era uma igreja abençoada, amada por Jesus, pastoreada pelo próprio Jesus, através ali do apóstolo João. Meus irmãos, com Jesus ele nos ama. Porém, nessa igreja havia três grupos de pessoas. Havia um grupo que já tinha morrido espiritualmente. Você vê aí no verso 1 do capítulo 3 de Apocalipse, tinha outro grupo que estava para morrer. Está aí no verso 2, no mesmo capítulo. Mas também, meus irmãos, nessa igreja tinha um grupo que decidiu ser fiel. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas, um grupinho pequeno aí, que não contaminaram as suas vestes. Foi o que Jesus disse. Um grupo que escolheu. Eu vou ser fiel. Mesmo estando em uma comunidade que tinha pessoas já mortas espiritualmente em seus pecados. E um dos meus irmãos que estava para morrer, se desviando junto com estes outros, que já haviam morrido. Mas esse grupo, meus irmãos, mesmo estando em uma igreja de pessoas fracas, eles entenderam que a solução não era, meus irmãos, sair da comunidade, sair da igreja a qual eles pertenciam. Mas a solução era continuar sendo fiel ao Senhor Jesus Cristo. Ali onde o próprio Jesus os tinha plantado, para que eles servissem de testemunho, meus irmãos, da verdade, dentro daquela igreja que estava se corrompendo. Esses irmãos estavam lá, na sua simplicidade, na sua humildade. Eu não falo de humildade com falta de dinheiro. Nada a ver com isso, meus irmãos. Mas sim de pessoas sinceras, que eram até poderosas financeiramente, que faziam a obra, se movimentar com seus ganhos, seus dinheiros. E, ainda assim, eram fiéis, pois não deixaram o dinheiro corrompê-las e não eram avarentas. Havia, então, esses três grupos de pessoas. Os que já tinham morrido, os que estavam para morrer e os fiéis, que estavam com suas vestes brancas. Eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, a qual grupo desses três você se encontra hoje? Você é do grupo de quem já morreu, que é um vale de ossos secos, sequíssimos. Seco espiritualmente, sem a presença de Deus. Que só vai à igreja como se fosse a um clube, de maneira religiosa. Mas não vai para ter um encontro verdadeiro com Deus. Ou você é daquele que busca a Deus, mas quando vem a tentação, logo, logo você cai, você não tem forças. Você é um que não morreu ainda, mas está para morrer. É um pé na igreja, outro no mundo. Ou você é do grupo dos fiéis a Jesus Cristo, santos, que andam com vestes brancas, que andam com o Senhor. Elas andarão comigo, diz o Senhor Jesus Cristo. No verso 1, Jesus se coloca como aquele que tem os sete Espíritos de Deus, que significa a plenitude do Espírito Santo. Ele tem esse poder para nos avivar. Jesus, meus irmãos, Ele nos santifica pelo Seu Espírito. Lembra da oração de João 17, do nosso grande intercessor, quando ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. E lembra quando ele disse que o Espírito Santo nos guiará a essa verdade? Pois é, o Espírito nos guia a verdade da palavra de Deus, nos ensina, para que a gente se santifique e ande com Jesus. Note que bonito, elas andarão comigo. Andar com Jesus é maravilhoso, meus irmãos. E só anda com Jesus quem é santo, quem tem comunhão com Ele. Esse texto, meus irmãos, me faz lembrar de Enoque, no Antigo Testamento. Lembra de Enoque, Gênesis capítulo 5, onde fala que ele andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si? E se você for investigar lá o capítulo 5 de Gênesis, dez homens vão ser citados, meus irmãos, em uma lista lá dos descendentes de Adão. Dez homens serão citados, dentre eles, Enoque. Mas somente de Enoque é falado, meus irmãos, que ele andou com Deus, que ele teve comunhão com Deus. Na fé que ele tinha na época, ele invocava ao Senhor como Enos, seu antepassado, filho de Adão. Ele, meus irmãos, guardava ao sábado. Ele tinha apenas uma só esposa. Isso não está na Bíblia, mas nós podemos inferir o que era a religião dos servos de Deus lá na época. O que sabemos com certeza é que ele andou com Deus. E se você investigar lá, meus irmãos, De todos os dez, Enoque e outro lá foram os que mais cedo, somente dois, e dentre eles Enoque, Foram os que mais cedo casaram e tiveram filhos. É, meus irmãos, e quando esses filhos nasceram, não atrapalharam Enoque de buscar a Deus, de amar a Deus. Pelo contrário, aí é que o texto diz que depois que nasceu o seu filho, ele passou a andar com Deus. E a família não atrapalhou o fato de ter que trabalhar para sustentar, de ter que criar filhos pequenos. Não havia desculpa, meus irmãos, para Enoque deixar um dia sequer da sua vida sem andar com Deus. Qual é a desculpa que você está tendo aí, que você está falando, para não ir aos cultos, para não orar mais, não estudar mais a palavra, não fazer um curso de teologia, se aprofundar. Qual é a desculpa, meu irmão? Qual é a desculpa, minha irmã? Não há desculpas. Ele casou mais cedo. Qual é a tua desculpa que ainda não casou com essa mulher, com esse homem? Está esperando o que vocês dois, casais aí de jovens? Ah, estamos muito novos. Dos dez lá, meus irmãos, Enoque, juntamente com o outro, foram os que casaram mais cedo e fizeram a vontade de Deus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para depois. Não fique adiando as bênçãos de Deus na tua vida, o matrimônio. Não tenha medo. Deus vai cuidar de vocês. E os filhos, não esperará daqui a um tempo, quando eu estiver formado, quando eu tiver o meu trabalho direitinho, eu vou ter filhos e você já está aí numa certa idade. Pois é, minha irmã, o tempo está passando. Coloca logo esse varão aí no mundo, essa varuazinha aí no mundo, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem foi primeiro para a glória? Dentre os dez lá de Gênesis 5, o próprio Enoque, meus irmãos. Dos dez foi o que viveu menos aqui na terra, mas viveu uma vida curta comparada aos outros. Porém, meus irmãos, viveu intensamente para Deus, fazendo a vontade de Deus. Escute, eu e você vamos passar um dia. Vamos deixar de existir. E vamos deixar o que aqui no mundo? Só meninos? Só filhos? Vamos deixar um exemplo de um homem que andou com Deus, de uma mulher que andou com Deus. Não perca tempo. Não sabemos como será o dia de amanhã, quando iremos morrer. Não perca tempo. O que tem que ser feito, faça hoje. Andando com Jesus. Elas andarão comigo vestidas de branco, como Enoque. Como Noé também, em Gênesis 6, vai dizer que Noé andava com Deus. E só a Noé e sua casa, Deus deu o livramento do dilúvio. Porque eles eram dignos. Enoque não viu nem a morte. Porque ele era digno. Pregador da justiça. Profeta de Deus. Se tornou um sinal para aquela geração altamente corrupta em seu tempo. Deixe essa palavra para você. Se santifique e ande com Deus. Seja parte dos poucos que decidiram. Vamos ser fiéis. Vamos andar com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Coloca aqui o teu nome para que eu venha estar orando por você. Coloca aqui nos comentários. Nome daquilo que você pede ao Senhor. Eu quero me casar. Eu quero a minha casa própria. Eu quero ser uma bênção na igreja. É pelos filhos. Coloque aqui para que a gente venha orar. Em nome de Jesus. Dá também teu like nesse vídeo. Por essa mensagem que você ouviu. Se você gostou, meu irmão. Se inscreva no canal. Para Deus continuar te abençoando aqui. Também compartilha com mais pessoas. Vamos fazer a obra de Deus. Não vamos deixar para amanhã. Aquilo que tem que ser feito hoje. E assim eu oro, meu irmão e minha irmã. Por tua vida. Para que Deus te abençoe. Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra. Pela tua exortação. Meu Deus, dentro da igreja, Pai. Tem tantas pessoas. Tem aqueles que já estão mortos. Tem aqueles que estão para morrer. Mas tem um grupo fiel, Pai. Que te ama. Que eu e meus irmãos façamos parte desse grupo. E aquele que está para morrer. Que a gente venha ajudar a se levantar, meu Deus. Em nome de Jesus. Aqueles que já morreram, Pai. Que a gente venha, meu Deus, a declarar. Que os ossos secos venham a ter vida. Que o Senhor tome a nossa boca em profecia, meu Deus. Para que a gente seja uma bênção. Na comunidade onde a gente está. Aviva, meu Deus, a tua igreja. Aviva, Senhor, a tua obra. Em nome de Jesus. Faz assim, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Se este meu irmão, esta minha irmã. É do grupo que já morreu. Ressuscita, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia desse casamento. Que já morreu. Dessa família que já está morrendo, Pai. Tem misericórdia, Senhor. E abençoa este meu irmão. Esta minha irmã. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai. Fortalece a vida deles. Em nome de Jesus. É pelo que oro, meu Deus. Que a tua graça. Os alcance nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. O restante que estava para morrer. Vive e fica, Pai. Não deixa, não, Senhor. Usa os teus filhos fiéis. Que se santificam. Que andam contigo de branco. Porque são dignos. Usa, meu Deus. Dentro da igreja. Para levantar o caído, o fraco. Através da oração. Da evangelização. Da visitação. Usa, Senhor. Em nome de Jesus. Assim eu oro, meu Deus. Assim eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus. Aqueles cujos nomes estão aqui, meu Deus, inscritos nesse canal. Com os nomes também aqui nos comentários. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoá-los. Fortalecê-los. Resolver suas causas. Em nome de Jesus. Abrir as portas para que haja casamento. Abrir as portas, meu Deus. Para que venham gerar filhos. E ainda assim, com sabedoria, viverem intensamente para o Senhor. Faz assim, meu Deus. É pelo que oro. Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Amém. Amém. Amém.